Oi gente, depois de muitos pedidos, vim aqui contar pra vocês quanto que eu gastei na minha viagem para Puerto Rico. Vou fazer nesse vídeo quanto que eu gastei para Puerto Rico e no próximo vídeo vai ser quanto que eu gastei para Flórida, Orlando e Miami. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder o próximo vídeo, deixa seu like aí e vamos lá! Pessoal, coloquei, olhei na minha conta, fui olhar coisa por coisa que eu paguei e coloquei aqui, fiz umas adotações rápidas pra não esquecer pra falar pra vocês. E vamos lá gente, essa viagem foi mais barata, bem mais barata do que, posso dizer que foi a metade, é realmente praticamente a metade do preço da viagem para a Flórida, quase. Então eu vou falar pra vocês os preços de cada coisa e outras coisas mais ou menos assim, porque não dá pra saber exato, mas eu olhei na minha conta e deu pra ter uma base. Então passagens, eu saí de Nova York, então todo planejamento eu saindo de Nova York e indo pra lá as passagens. Eu comprei saindo do aeroporto Newark, que fica na verdade em New Jersey, mas aí tipo, aqui do lado de Nova York, então as passagens saindo de lá estavam mais baratas. Então eu paguei nas passagens ida e volta, saindo de Nova York e voltando para Nova York, e eu fui pra São Juan, Puerto Rico. Eu paguei 244,50, cento, 245 dólares. Mas, eu já vou agora incluir mais os Ubers, porque pra ir pra New Jersey, que é esse aeroporto, é um pouquinho mais distante, então eu paguei Uber de ida 40 dólares e Uber de volta 32 dólares. E nesse valor de 245 das passagens, já está inclusa a bagagem que eu peguei aquela mala grande pra despachar. Eu não fui com a mala grande, então esse é um preço muito bom, 245 ida e volta já com a bagagem de despachar de 23 quilos. Agora, passeios. Gente, o de passeio que eu paguei, assim, realmente, só foi um passeio, que foi um passeio que eu queria muito, que foi aquele de mergulho que eu fiz em Culebra. Assim, foi maravilhoso. E eu paguei 100 dólares naquele passeio. E eu achei que valeu super a pena, porque teve o ferry que a gente saiu, tipo, aquele barco, né, que a gente saiu de um lugar pra ir pra lá, pra ilha de Culebra. Depois teve o mergulho lá, snorkeling, que foi pra ver as tartarugas. Ele levava a gente de um lugar pra outro de ônibus, explicava as coisas, ensinava. Então, assim, 100 dólares, super bem pagos. E foi o único passeio que eu paguei, porque os outros a gente sempre, assim, fazia por conta própria, ia pras praias dirigindo. Então, coisas, assim, que não precisava pagar. Então, o passeio só foi de 100 dólares. Agora, carro. Nós não pegamos carro por todos os dias. Se eu não me engano, o carro foi por 4 dias. Os últimos 2 dias a gente ficou sem carro. Então, pra economizar um pouco. E os 2 últimos dias a gente ficou em praia perto mesmo. Na verdade, foi um dia que a gente foi pra praia perto de ônibus. E o outro dia foi que a gente já tava voltando. Então, a gente pegou ônibus mesmo pra voltar pro aeroporto, pra economizar. E de carro pra cada uma, foi 139 dólares. E agora, eu vou falar pra vocês a hospedagem. A gente pegou uma hospedagem muito barata, a gente pegou uma hospedagem em São Juan mesmo. A gente pegou uma hospedagem muito boa, a gente pegou pelo AirBnB. Eu vou deixar... não sei se não foi pelo meu AirBnB. Eu acho que eu não tenho o link. Mas, foi uma hospedagem pelo AirBnB e cada uma pagou 93 dólares e 82 centavos. Quase 95 dólares. E assim, foi maravilhoso. Tinha dois quartos na... Era super simples, gente, a casa. A gente não tava procurando nenhum luxo. Até, tipo, o banheiro não era muito bom, o chuveiro. Mas assim, tinha dois quartos, dois banheiros. Cresceu um banheiro em cada quarto. Então, isso ajudava bastante pra gente ficar pronta em quatro meninas pra sair rápido. Então, assim, foi bom. A localização era boa. A gente gostou bastante. Cada uma pagou 93 dólares. É... Tudo que eu tô falando aqui pra vocês foi o que eu paguei. Já dividi, tipo, a minha parte. E agora, eu vou falar pra vocês o que ficou mais, assim, confuso pra eu calcular. Que foi comida. Mas eu fui pegando tudo que eu fui gastando lá na viagem. Então, isso tá incluso comida e souvenir. Coisinha que eu comprava, tipo, ah, comprei um goblinho de neve. Comprei um chaveirinho, alguma coisa. Então, tudo que eu vi lá na minha conta, que eu gastei nessa viagem, foi de comida e souvenir. E Uber também, porque teve... A gente pegou algumas vezes que pegou Uber à noite pra voltar pra casa, quando não tava com carro. Então, todas somando essas coisas, assim, que eu vi na minha conta, deu uns 220 dólares. Mais ou menos. Deu um pouquinho menos, mas eu arredondei, porque provavelmente teve alguma coisa a mais. E fazendo, assim, as contas, essas coisas de seis dias viajando em Porto Rico, deu 875 dólares. O que eu arredondei para 900 dólares. Se teve alguma coisinha a mais. Então, com 900 dólares, eu viajei durante seis dias para outro lugar que é considerado outro país, né? Que faz parte dos Estados Unidos, mas é considerado outro país. E eu gastei 900 dólares. Assim, uma viagem maravilhosa. Conheci vários lugares incríveis. E eu considerei uma viagem barata, pela quantidade de tempo que eu fiquei. Fui em vários lugares, comi muito bem. Comi horrores em Porto Rico. Então, assim, eu amei. E, gente, dicas pra vocês, pra vocês gastar pouco nessas viagens, é você pesquisar muito. Passagem, principalmente, é uma coisa que você consegue economizar. Que, assim, vai abaixar muito o valor da sua viagem, se você consegue alguma promoção. Esse valor que eu peguei, assim, tava um preço maravilhoso, comparado com outras datas que tinha. Então, assim, só a passagem, 245. Assim, já foi uma coisa muito barata. Passeio também. Tenta fazer coisas, assim, de graça. Como é um lugar que tem muita praia, dava pra gente sair e ficar indo pra praia, assim, ficar pagando passeio. Então, deu pra economizar com isso também. E outras coisas de comida, o que a gente fazia pra economizar, pra ter gastado só isso? A gente ia muito em mercado. A gente fazia compra e fazia coisa... Comprava coisa pra fazer lanche, pra levar durante o dia pras praias. Comprava salgadinho, comprava fruta. Comprava coisa pra tomar café em casa antes de sair. Então, assim, gente, esses pequenos detalhes da viagem faz você economizar muito. E, vai, se eu não tivesse feito essas coisas, eu teria gastado mais uns 400 dólares, se não fossem essas economias aí. Então, é, assim, uma viagem que foi boa. Durante a noite a gente saía pra jantar, comia bem. E durante o dia a gente economizava. Não ficava comprando almoço, caro, nada dessas coisas. Então, essas são as dicas pra vocês pra gastar pouco nessas viagens aqui. Se você gostou desse vídeo, esclareceu aí suas dúvidas de quanto que eu gastei naquela viagem toda de Puerto Rico, deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E até o próximo que eu vou falar quanto eu gastei na Disney e toda viagem da Flórida. Até o próximo. Beijão!